NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Amor, mama, fazemos xip e dedo Amor, mama, diremos como vai Amor, mama, já Está divindando, sim E aí fari pelo xip Cagou na gente, vira minha ximane Me catari jojaman Amor, mama, me catari stazmiti Amor, mama, me canjaro zipto Amor, mama, me pijara asteira Amor, mama, e me afui na chitina Amor, mama, quando volta esmagadina Amor, mama, e amore na chitina Amor, mama, e a fare na rabina Amor, mama, na, 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 na Forza, tutti assieme, tutta la piastra di sorcimento Ma passiamo le mani Na, 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 na Chiedi, diga, í Venga Baracosta, io Ma perché, scusa, io non dico nostro Amor, mama, diga non scivoremmo sto motorino No, no, il motorino, no, me l'ha regolato mio papà Perché sono stato promosso Ia toccano a chitina a botta Amor, mama Ia bianon de la botta Amor, mama Ia buttano a bigocca Amor, mama Ia so manziere motta Amor, mama, ia toccano a chitina Amor, mama, ia toccano a chitina 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 a chit